Abel Ferreira, vem falando já há algum tempo que o Botafogo tem tudo para ser campeão. Após a vitória sobre o Bahia neste sábado, o Palmeiras encurtou a distância para o Glorioso para seis pontos, mas tem dois jogos a mais que o Alvinegro próximo adversário. Depois da vitória deste sábado no Allianz Parque por 1 a 0, Abel foi perguntado na entrevista coletiva se o Palmeiras ainda pode sonhar com o título, mas se esquivou na resposta. Eu já falei isso, não vou reprisar sobre isso. É um jogo de cada vez, faltam agora nove, na verdade são oito. Temos um bom jogo já contra o Botafogo, é um jogo de cada vez até o fim. É claro que queremos ganhar cada jogo, é o nosso objetivo até o fim. É um jogo de cada vez, para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo. O Palmeiras chegou aos 53 pontos, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com o jogo a mais que Red Bull Bragantino, terceiro com 52, e Flamengo, quinto com 50, que se enfrentariam neste domingo no Maracanã. O Botafogo lidera com 59, e pode chegar aos 62 se vencer o Cuiabá nesse domingo, no estádio Newton Santos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.